Aí rapaziada, máximo no espelho Yau, 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 yau Ô, 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 ô Aí, besudo do caralho, se liga só Tinta chapadão de geleia de mocotó Se liga aí, bagulho, é cocoricó Tu não é mais brabo que sua mãe, porque ela cheirando pó Ah, legal, geral já sabe disso Mas nego drama vai chegando e honra o compromisso Eu faço a minha rima, tu come traveta Ela botou a cápsula no teu cu e tua bunda deu tempo Tu ainda quer gastar, meu irmão Ah, meu irmão Falando pra caralho sangue bom Eu lembrei até daquele refrão Ô, alô, pirão, alô, alô, bob Estão a Maria e a Chapadana cheirando o pó no feijão Cheirando o pó no feijão E tá tranquilo, eu faço na improvisação Aí, parceiro, remo na moral Parece que o Gaspar terminando o fundamental Quando o YouTube cai, tá todo cracudo Mas nego drama vai chegando, meu parceiro não me iludo Tá rimando, falando pra caralho, olha que gracinha Lembrei daquela música da galinha pintadinha Mariléia, Chapadinha Nego drama, carijão Pupi Nego drama, queima a casa E Mariléia, cheira a porra A jogada vira ali que todo mundo deixa superar Se ele vai dar tudo cheio de só pra provisar Isso é decorado, vamos jogar no momento Só pra tudo, mano, só vai se desenvolvendo Os caras decoram muito, mas vamos lá Os caras decoram muito Claro, mano, só vai se avançar Já que a pergastra de a mão vai pela também, meu irmão Tu decora, povão, sempre está ali ó Você é da sua meia mãe que é a Marileia Tua mãe é puta cachorra, tem simples A de agogô e bondorréia Se liga no meu papo que tá querendo Então vem de frente, vamos logo estragar Tá ligado, você é um animal, animal Lembrei daquele funk do instrumental Maradona, não me lembre a mão Sou uma Marileia do Arquivar Sou uma Marileia do Arquivar Sou uma Marileia do Arquivar sensacional, hilari lariê, oh oh oh, levanta parceiro na mãe de quem já empurrou na sua mãe que é safada. Tá gastando a minha mãe, tá ligado maluco, o bagulho está no champanhe, tá ligado Marileia namorada é uma zoeira, eu vi sua mãe lá na swingueira tipo, na verdadeira cheiradeira, cheiradeira, verdadeira, verdadeira cheiradeira. Mas o bagulho é doido, deixa eu te falar, eu faço esse freestyle pesado que eu vou te matar, em nego o drama chega e a alma revigora, a xereca da tua mãe comporta a mala de gorola. Tá ligado maluco, a sua rima tinha enguiça, você bota fogo na sua casa, eu boto fogo na sua vida, porque você é o taro na moral, eu represento o bagulho é doido, mano, o dente é só talha. Vão lá rapaziada, dente Nego Drama, última batalha da primeira fase, Nego Drama e dente. Mão pro alto, tem muito barulho, quem gostou mais da rima do freestyle do MC, dente! Mão pro alto e mais do MC, nego drama! Mão pra cima, mão pra cima, nego drama! Mão pra cima, dente! Mão pra cima, dente! Terceiro gol! Terceiro gol! Terceiro gol! Agora esse é o senador. Vamos lá, Marcos. Terceiro gol! Solta, Juj! Vamo! 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 Caralho! 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 Senta se tomar com a bota! A da foda! Ah! 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 O meu nome é que vai chegando, eu tô rimando aqui. Eu quero ver o que você vai responder nesse frio. Tá ligado que eu gastei a marilhéia, mano. Eu não preciso de ganhar com a plateia. Mas olha só, neguinho, que coisa louca! Segura o microfone, assim como foi? Tá com o peru na boca? Vem o pataralho e dá por cima! É viado, nego. O drama vai chegando fazendo o aqui no prato. Falou de pau, na moral, você é um federasta. Falou de pau, porque a pau sai da sua cara. Não sai da sua mente, tá ligado? Eu tô rimando pra caralho, porque eu sou elicidente. Cargulho, você doido, deixa logo eu explicar. Acabou, ardecorada, não tem mais o que remato. Não tem fogo, sabe? Passa no speed. Beleza, o drama vai fazendo fogo, tá ligado? Sem limite. Ardecorada, meu irmão, eu não tenho. Meu irmão, você é fraco. Na moral, eu te rejeiro. O bagulho aqui é doido, o Marcinho tá me atrapalhando. E você é otário, que tu tá panguado. Eu tô comprando quem, tu é feio pra caralho, meu parceiro. Nego drama, tá ligado? Dá trabalho. Eu vou fazendo agora e eu só pego as novinhas com esse cabelo, com essa bala. Bascote da bala Juquinha. Tá ligado, meu irmão? Você é um cabaço. Se liga, a Mariléia é o tchan no pedaço, então. Vem a Mariléia reventando no pedaço. Teca lá no meio, cheiro em cima, cheiro em baixo. Vem a Mariléia tecando no pedaço. Vem a Mariléia tecando no pedaço. O nego drama vai fazendo, tu sabe que é pesado. Fome tua prima, tua mãe, tua tia tudo de quadro. Na moral, não lute sua cabeça em baralha. Sua mãe fica feliz no deserto do Saara. Se liga, o bagulho aqui é sério. Na moral, o mano deixa e chega aqui nesse critério. Na nego drama vai chegando o seu caminho, que tua mãe pagou de boquete e Silvio Santo não jogou de aviãozinho. Ultima rotina da libera vai no terceiro round. Quem gostou da rima do terceiro round? Tome-se nego drama, pra barulhar! Quem gostou da rima do empresário do MCidente, pra barulhar! Para o MCidente? Nego drama? Amigo, drama classificado